Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim conversar com vocês sobre um pouquinho sobre os panos de prato que eu comprei novos, né? Do Limpe Brilha e os panos de prato antigo do Apucarana que não fabricam mais, tá? Eu vou mostrar aqui, gente, o tamanho que era o pano de prato do Apucarana e o pano de prato do Limpe Brilha para que não fique nenhuma dúvida para as minhas futuras clientes ou as clientes que eu já tenho, tá? Porque pano de prato igual esse aqui, até risquei a bonequinha aqui que eu vou pintar, né? Da menina de vestido, a última boneca da apostila eu risquei aqui num pano de prato do Apucarana, tá? Eu devo ter aí umas 10 peças desses panos ainda aqui guardada, 15 peças mais ou menos, tá? Então eu vou fazer esses panos para pronta entrega a encomenda já vai ser todos no Limpe Brilha O pano de prato do Apucarana, gente, ele é um pano gigantesco ele é um pano muito grande, tá? Só que infelizmente a fábrica parou a fabricação A fábrica não está fazendo mais O Apucarana, gente, ele vinha assim, ó, sem a bainha dos lados O pano de prato eu cortava no meio ainda corto no meio esses poucos que eu tenho, né? Eu cortava no meio que ele vem 1,05m de largura por 80cm de altura Nenhum pano de prato é desse tamanho, não existe a não ser que você compre por metro, tá? Sacaria por metro O pano de prato do Apucarana, gente, ele era um pano, né? No momento é um pano, porque eu ainda tenho algumas peças gigante e que não tem no mercado Eu não conheço, desconheço um pano tão grande, tá? De 80, ó, 80 por 50 E aí eu tenho que fazer a bainha dos lados Isso daqui já é um trabalho a mais que faz eu perder um pouco de tempo Pano maravilhoso, sempre trabalhei com ele A trama é bem fechadinha, gosto demais do Apucarana Mas, gente, infelizmente a Paranatex lá de Apucarana Onde eu tinha parceria com esses panos Não fabricam mais e não pretendem mais retornar com a fabricação Eu conversei com o pessoal lá Eu conversei com a supervisora Perguntei, porque tinha muita gente me perguntando Cris, o Apucarana vai voltar? Não, ela me falou, não vai Se um dia tomara, né, que volte, tomara Deus que volte em a produção Porque é um pano grande, sim, as clientes amam um pano grande Mas não tem mais Não tem mais E eu acostumei minhas clientes com panos de prato gigante Elas não terão mais pano de prato desse tamanho A não ser A não ser Que elas paguem um preço mais caro Porque o pano de prato da Maber Ele é grande O pano de prato da Maber Ele é grande Mas ele custa quase 12 reais cada pano Cada pano de prato assim Custa 12 reais pelo menos o que eu vi na internet Então pra mim vender um pano só a pintura Que é o que as minhas clientes compram Eu teria que vender um pano de prato Que custou pra mim 12 reais Mais o frete Eu iria colocar aí mais uns Uns 15 reais aí de material, né Sem contar a tinta Eu teria que vender uns 35 a 40 reais só a pintura Né, pra mim obter um lucro legal em cima do pano Minhas clientes estão dispostas a pagar esse valor? Eu acho que não Por quê? Porque elas revendem Elas compram as bonecas pintadas E elas revendem Então Quando a gente quer um pano maior Maior A gente precisa entender Que vai pagar mais caro nesse pano maior Salva as exceções Quando era o caso da Pucarana Que era um pano super hiper barato Pelo tamanho que ele é E de uma qualidade, gente Maravilhosa Só que eu tinha Um gasto a mais de linha Pelo tamanho dele De 80 de altura Por 50 de largura Eu gastava muito mais linha pra fazer E ainda tinha que costurar Ter todo um trabalho aqui De costura em volta E isso daqui, gente É trabalho Ah, mas por que você não pagava A pessoa pra fazer pra você? Porque ia encarecer mais meu pano Ia encarecer mais Então agora eu vou colocar aqui em cima O limpe e brilha Que é o pano de prato novo Que eu estou usando E eu pretendo continuar usando Da linha Premium Simplesmente maravilhoso pra pintar, gente Eu não estou ganhando nada Com essa propaganda que estou fazendo Pro limpe e brilha Não estou Mas ele é excelência Porque ele escorrega o pincel, gente É maravilhoso pra pintar Eu vou mostrar aqui Olha, esse daqui que eu coloquei por cima É o limpe e brilha, gente Ó Ele é com a trama assim, ó Igual da Estilotex, gente Bem fechadinha E ele vem a costura, ó Olha só a costura dele Estou indo bem devagarzinho Pra vocês verem Nos quatro cantos, tá? Eu não vou precisar fazer a bainha E ele é menor E ele vai me gastar Um pouco menos de linha Ah, mas então você vai vender mais barato? Não Eu aumentei até o preço do pano Porque fazia anos que eu não aumentava O preço das minhas bonecas pintadas E eu aumentei Porque hoje eu compro Mas o que vale não era o pano Era o meu trabalho, né? Só que eu não tinha um custo com o pano Porque eu ganhava Mas vocês veem que a diferença não é Tão gigantesca assim? Porque às vezes a gente fala Né? De um produto, ó A gente vai mostrar um produto E a pessoa fala Ai, mas ele é menor Tá, ele é menor Mas o pano de prato do limpe e brilha Ele não fica a desejar Fora que ele é branquinho Também A trama dele, ó Olha a diferença A pucarana E o limpe e brilha Tô falando mal da pucarana? Claro que não Ai, se voltasse a fabricar, gente Nem que eu não tivesse mais a parceria com eles Eu iria voltar a comprar Mas não estão fabricando mais E não pretendem mais voltar Então eu tenho que buscar outros panos Ah, por que você não trabalha com a sacaria Santa Margarida? Ou então outras sacarias assim que é um pouquinho maior? Vai ter gente que vai falar isso E eu já expliquei aqui no canal Mas tem pessoas que não prestam atenção Já trabalhei com Santa Margarida Buscando lá na cidade Não vou pedir pra internet me trazer lá na Shopee Não sei onde vocês compram Não quero mais trabalhar com Santa Margarida Nem com engomate Se eu precisar, eu trabalho Mas eu não quero por quê? Porque a trama deste pano de prato aqui Eu pintei Eu estou pintando um pano de prato Com o rostinho das bonecas fofura Para o Seja Membro do meu canal do Youtube Para as meninas o Seja Membro Gente, a pintura ficou tão linda Está ficando linda porque eu estou gravando A pintura ficou linda E o pincel desliza nesse pano E fora a brancura dele Coisa que Santa Margarida Engomatexto Quando eu comprava lá na cidade Não era assim tão branco E fora Que o Santa Margarida Engomatexto Não vem com a bainha aqui Nas quatro pontas Você tem que dobrar Ah, mas passar na máquina Que preguiçosa Não, se eu puder evitar de passar na máquina Eu evito, porque eu detesto Eu odeio costurar, gente Isso é uma coisa que eu não gosto É costura Não gosto Faço obrigada na marra Mas eu não gosto Se um dia eu precisar voltar A trabalhar com Santa Margarida Irei trabalhar Se eu precisar trabalhar com Engomatexto Novamente Eu irei trabalhar Enquanto tiver o limpebrilho A gente estarei trabalhando com limpebrilho A não ser que aumente demais E eu não possa trabalhar Então Clientes, minhas clientes Esse é o pano de prato novo Que eu estou usando O crochê que vocês vão colocar no pano de prato Ou o meu crochê Ele vai deixar seu pano de prato maior Tá? Ele vai ficar bem maior Bem maior Eu tenho até aí Alguns conjuntinhos que eu estou fazendo Para uma cliente E eu vou mostrar para vocês aqui Eu vou colocar aqui em cima E eu vou mostrar para vocês O tamanho que fica O pano de prato do limpebrilha Depois que a gente faz a bainha Então, quer dizer Que super compensa Ele mede 68 de altura Por 48 de largura Ah, mas O Santa Margarida Ele mede 50 Cristina Por 70 e poucos Não quero, gente Eu quero trabalhar com limpebrilha Por quê? Porque ele é ótimo Ele é bom E se você comprar ele Você vai ver Quando chegar na sua casa Que você não vai se arrepender Pela trama que ele tem Ó, estou tentando chegar O mais perto possível É possível, ó A boneca está aqui, ó Arriscada Ó Olha só Dá para ver? Dá para ver? Muito pouco, ó Quase não dá para ver a boneca Porque ele é uma trama Que não é grossa demais Mas a tinta É, você coloca E a tinta escorrega E você não precisa Ficar colocando tanta tinta Você economiza Mais tinta E economiza a linha E você consegue Obter um lucro melhor Nesse pano de prato Tem pessoas trabalhando, gente Com sacaria Pé de galinha Para fazer o crochê Que mede Quarenta Acho que é Quarenta e Três de largura Por Sessenta e poucos De Sessenta e cinco De De altura Uma coisa assim Mas é pequenininho E vende Só o crochê Por trinta Reais Então as vezes As pessoas falam Ai, mas o apucarana Era grande Gente O pano de prato Apucarana Não existe mais Salva as exceções Que eu ainda tenho Alguns aqui Que vão ser Pronta entrega Agora Quando a encomenda Cheia O que são pedidos Cheios Encomenda cheia Ai, pondo a mão na câmera O que são pedidos Cheios Encomenda cheia Quando a cliente Me pede acima De dez panos Vinte panos Trinta panos Cinquenta panos Para mais Eu tenho que colocar Dos panos De prato novo Porque eu não vou ter Mais apucarana Como que eu vou mandar Para vocês Clientes O apucarana Tá O apucarana Manda o cinco apucarana No restante Do limpebrilha Que é menor Vai ficar estranho A encomenda Não vai? Eu se eu tiver Dez ou quinze panos Vem é muito E vai ser Para mim pintar No canal Esses que eu tenho Tá E aí Eu venho mostrando Ai, mas Cristina Tem alguma cliente Em sua reclama? Não, não tem Não tem Só que eu preciso Deixar claro Porque eu acostumei As minhas clientes Com os panos De prato Do apucarana Eles são grandes São Só que agora Eu trabalho Com limpebrilha Se você fizer A bainha Nesse pano Do apucarana Ele vai diminuir Aqui ele está Sem a bainha Estou fazendo Essa comparação Para vocês verem O tamanho Que não é tão grande Assim, ó Tá? O pano de prato Do apucarana Ele é grande Mas não é tão grande Assim Aqui vai a bainha Dos lados Vão a bainha Tá? E aqui em cima Vai a bainha O pano Ele vai ficar Mais ou menos Isso aqui Ele vai diminuir Ó Conforme você Vai fazendo a bainha O pano Ele vai diminuir Ele vai diminuir Um pouco aqui Ó Tá? Ele vai diminuir Aqui, ó Eita Que eu estou Mexendo aqui Peraí, gente Deixa eu virar Ó O pano Ele vai diminuir Tá? Aqui, ó Estou mostrando a diferença Só que esse pano de prato Do apucarana Ele vai diminuir Por conta da bainha Dos lados Aqui E quando você vai fazer O crochê Ele vai vir Mais ou menos aqui E aí você imagina Aqui, ó Já estou com a bainha Né? Feita Ó Eu tenho que explicar tudo, gente Porque às vezes As pessoas confundem Né? Acha que Nossa Ela não trabalha mais Com aqueles panos gigantes Não, não trabalha Porque a fábrica Não vende mais Você faz Um crochê De quatro dedinhos Olha aí A diferença Que vai ser Você entendeu? Dá pra você Usar Enfeitar Sua casa Tranquilamente Aqui em cima, ó Aqui vai ser a bainha Aqui vou fazer a bainha Lembra Que aqui Tá sem bainha, ó Será feita Ainda a bainha aqui Eu dobro duas vezes, ó Pra fazer a bainha Vai ficar desse tamanho aqui, ó E aí você desce nesse pano E você vem aqui Quatro dedinhos Aqui, ó Vai sobrar o quê? Uns três dedinhos De diferença de um pano pro outro Tá? Então, quando eu comecei a trabalhar Com a pucarana Ai, é gigante O pano sim Ele é grande Mas o que eu estou trabalhando agora É esse aqui, gente Eu não vou trocá-lo por nenhum outro Enquanto essa empresa aqui, ó Ela estiver trabalhando O limpe e brilha Eu vou continuar com eles Não estou ganhando nada Pra falar dessa empresa Tá? Não estou ganhando nada Mas eu preciso mostrar pra vocês A diferença do pano Porque eu já mostrei o pano aí no canal E as pessoas Parece que não querem assistir o vídeo Porque eu já deixei aí mostrando, gente Mostrando Sabe? Eu deixo tudo explicadinho Eu sou uma pessoa que eu explico tudo bonitinho Aí no canal Basta vocês buscarem Olharem E verem Tá? Estão todos aí os vídeos Aulas E mostrando Todo o material que eu uso Agora eu vou pegar um pano de prato Com um crochê Menor E um crochê maior Pra vocês estarem vendo Que é do Que eu fiz Nesse pano de prato aqui Pra vocês verem O tamanho que ele fica Olha, gente Eu peguei esse conjunto Que eu fiz Pra minha cliente Que é pra mim fazer A boneca pintada Olha como ele ficou Justinho No pano Lindo Olha só E olha Eu vou passar aqui Deixa eu tentar Ficar de um jeito Que eu não ponha a mão na frente Né? Ó Olha ele com o barradinho Olha a diferença Ali em cima Lembrando Não tem bainha Ainda tem que ser feita A bainha Tá? Ó Depois que você faz O crochê Nesses panos Pouca diferença Ah, mas se você Fizer o crochê Na pucarana Ele vai ficar maior Sim, vai ficar maior Que esse Só que a pucarana Não existe mais Não existe mais Tá? Não existe mais Se vocês encontrarem Pela internet Pra vender Ele não existe mais A fábrica Não faz mais Então são resquícios Que alguma loja tem Porque veio uma mulher Uma vez Discutir comigo aí Ai, porque você Está mentindo A pucarana Existe sim Eu comprei Você comprou? Você comprou? Porque você encontrou Resquícios? Porque a fábrica Não faz mais Agora se você For voltar na loja Pra comprar Não tem mais Não existe mais Eu tenho que deixar Bem claro isso Porque não existe mais Tá? Então esse é o pano novo Que eu trabalho agora O limpo e brilha Agora eu vou pegar Um barrado, gente Que ele é bem grande Tá? Ele é um barrado grande Que eu fiz Pra deixar de pronta Entrega aqui Pra vocês verem O tamanho dele Olha aí Olha só Vem comigo, ó Ó lá Lembrando que aqui Tem que fazer bainha Não tem? Dos lados também Vai fazer bainha Não vai? Então desce Desce comigo Olha o tamanho Desse barrado Ele tem quantos dedos Cristina? Ó Cinco dedos Vamos dizer assim É o barrado concha Que faz muito sucesso Eu fiz de pronta entrega Tá? Um barrado desse Eu cobro Trinta reais O pano de prata Em branco Com esse barrado Pano de prata Em branco Com esse tipo De barrado Custa Trinta reais Tá? Olha só Como ele fica E os demais Os menores Eu vendo A quinze O branco Pano de prata Em branco Com barrados Menores Tá? É... E esse grande É trinta reais Ah, mas eu dobro Do outro sim Porque vai mais linha E ele é gigante Gente Ele é bem grande Ele não é pequeno Barrados que tem De cinco dedos Gente É trinta reais Não vou vender por menos Tem pessoas que vendem Que eu estava vendo No Instagram Gente Panos de prato Pé de galinha Minúsculo Pequeno Com o barrado Desse é trinta reais E eu com o pano de prato Desse maior De qualidade Da linha premium Com o barrado Desse com a linha A Anne vendendo A quinze Não, gente É trinta reais Tá? Ele em branco E aí Olha só Olha só Aqui Lembrando Que ainda vai A bainha Tá? A bainha aqui Ó Como ela é mais grossa Esse pedaço Ela fica mais ou menos Desse tamanho aqui A bainha Ó Então, gente Olha a diferença No pano Tá? Olha a diferença Pouca Pouca diferença Então, esse aqui São os panos de prato Que eu estou usando agora O limpo e brilha Ai Mas você deveria trabalhar Não, não deveria nada Estou trabalhando com limpo e brilha Se um dia eu tiver parceria Com outra empresa Eu vou falar aqui Tá? Mas Eu não tenho parceria com limpo e brilha Mas eu trabalho com ele Então, não tem como Eu não falar Eu trabalhava com a Pucarana Tinha parceria com a empresa Todos os meses Eu recebia 100 panos de prato Do Apucarana Todos os meses Eu recebia 100 panos de prato Eu só tenho que agradecer A empresa do Apucarana Todos os meses Eu ganhava 100 panos de prato Eu podia escolher Se eu queria o cru Ou se eu queria o branco Eu ainda tenho pano cru Que eu estarei pintando Vários desenhos Né? Principalmente as bonequinhas sambonês Estou terminando a postila delas Então eu só tenho a agradecer A essa empresa do Apucarana Pelo tempo Que foi meus parceiros E hoje não é mais Eles não fabricam mais Tá? Vocês podem entrar em contato Com a empresa A vontade Porque eles não fabricam mais E agora eu estou trabalhando Com limpa e brilha Ah, você tem parceria? Não, não tenho Não tenho Se algum dia Vier alguma empresa Que queira Ser meus parceiros Aí com pano de prato Eu estarei falando Com maior orgulho Aqui no canal Desde que o pano seja Um pano de qualidade Né, gente? Que eu não vou trabalhar Com pano que não seja De qualidade Tudo que eu indico Aqui no canal Tudo, gente Tudo que eu indico Aqui no canal São produtos De qualidade Pincéis da Condor Tintas da Acrilex Panos de prato Da Apucarana Que eu indiquei E agora do limpa e brilha Eu não vou E outra As linhas Ouro fino Linhas Ouro fino Que eles trabalham Com a linha Rainha Pessoal do Ouro fino Eu tenho uma novidade Pra contar pra vocês Assim que chegar As linhas Que eu encomendei Deles Eu vou contar Uma novidade Aqui pra vocês Nesse vídeo não Mas assim que eu fizer Um box Aqui no canal Abrindo a caixa De linhas Que eu comprei Eu estarei Contando uma novidade Aqui no canal Tá bom, gente? Então tudo que eu indico Aqui é de qualidade Vocês acham Que eu ia mesmo Trabalhar Com panos de prato Que não fosse De qualidade, gente? Vocês acham Que eu ia indicar Pra vocês E trabalhar Com panos de prato Porcaria? Olha isso aqui, gente Olha a trama Desse pano E eu vou estar Pintando no canal dele Eu preciso só fazer Mais uma encomenda Porque eu comprei Cinquenta panos Eita, tá Tá fosco Eu comprei Cinquenta panos E já estão Todos vendidos Comprei cinquenta Panos de prato Desse daqui Da Olimpia e Brilha Pra trabalhar E todos eles Estão vendidos E eu preciso fazer Mais uma encomenda De cinquenta panos De prato Se não é pra pedir Muito também Eu nem peço Porque, né? É bom pegar Sempre mais Sempre bastante Pano pra deixar aí Então, gente É essa a comparação Que eu quero Que vocês vejam Tá? O que era O Apucarana E hoje É o pano de prato Meu Do Limpe e Brilha Tá? Olha aí o tamanho Ele com o barradinho E ele sem O barradinho Tá? E ele sem O barradinho Olha só E ele sem O barradinho Então, gente Quando eu indico Alguém Esse aqui É o pano de prato Que a professora Marta Beatriz Ela usa Ela trabalha Com esse Pano de prato Aqui do Olimpia e Brilha Gente Da linha Premium Ela indica Quando ela indicou Eu falei Eu vou comprar Aí eu fui lá Na página deles Eu tô mostrando Bem de perto A trama Eu fui na página Deles Pra ver Né? Se tinha mais Alguém comentando Tudo Porque bastou Ela falar pra mim Eu já acreditei Né? Professora Marta Poxa vida De nome Aí na internet Né? E aí eu fui Na página deles Todo mundo elogiando Fui lá Comprei Chegou direitinho Rápido Mas chegou muito rápido Gente Muito bem Embaladinho E branquinho E sem defeitos E o melhor de tudo É sentar e fazer o crochê Sem precisar Me preocupar Em fazer bainha Em fazer a bainha Nos panos de prato Tá? E se você ainda Acha que a bainha Ela é grande Você pode Você aí Que gosta de costurar Desmancha a bainha Passa o pano de prato Desmancha Faz uma bainha menor Que ele vai aumentar O tamanho Mas não precisa De um pano de prato Tão grande Né gente? Porque esse daqui Ele já é Encolhido Ele já é lavado Tá? Que eu fiquei sabendo Que ele não encolhe Como outros panos de prato O apucarana Apucarana Ele dá uma encolhida Quando a gente lava É sim Todo pano de prato Tão encolhida Esse daqui Eu fiquei sabendo Que ele já É lavado Tá? Mas Conversem direitinho Lá Quem vai entrar Em contato Com o pessoal Da Limpebrilha Conversa com eles Lá Eu não vou deixar O telefone deles aqui Porque Já fiz muita Propaganda de graça Né? E graças a Deus O meu canal Vende bem Para as empresas O meu canal Vendia muito bem Lá Para o pessoal Da fábrica Do apucarana O pessoal Comprou muitos Panos com eles Através do meu canal Agora Do Limpebrilha Gente Eu não estou ganhando nada Também não vou Ficar fazendo Só propaganda de graça Ainda deixar o telefone Né? Não tem graça Isso, né? Então, gente É esse aqui O tamanho dos meus Panos de prato agora Tá? E a qualidade dele Então É isso Vim mostrar Nesse vídeo Um pouco do pano Para tirar Aquela coisa Das minhas próprias clientes Viu? Porque Quando eu falei Que eu troquei Algumas ficaram assim Que eu troquei não Que eu tive que substituir Né? O pano de prato Do Limpebrilha Para o apucarana Ficaram meio assim Ah, mas será? Ah, mas né? Ah, mas puxa Você trabalhava Com um pano grande Então Tá aqui, ó Tá aqui Para mostrar Para minhas clientes Que o pano de prato Ele é de ótima qualidade Bom E eu não uso porcaria Gente Eu não uso porcaria Claro que vai chegar Para vocês E vocês vão estranhar Um pouco o tamanho Porque ele realmente Ele é menor O apucarana Ele mede De oitenta Por cinquenta Esse aqui Mede Sessenta e oito Por quarenta e oito Ele é menor Mas, ó Fazendo a bainha Na apucarana Ele vai ficar Um pouco menor Tá? E depois vocês vão Fazer o crochê Ele vai aumentar O tamanho E o pano de prato Ele já vem Com essa facilidade Eu não atraso Né? Os meus pedidos Tanto quanto antes Que eu tinha que costurar Todos os panos Todos os panos Eu tinha que costurar Agora vai mais rápido Gente Pensa num pano Que vai mais rápido Para passar o crochê Porque esse do apucarana Eu dava a volta Olha que exagero Que eu vou falar Eu dava a volta ao mundo Mas não terminava De passar o crochê No pano Para ele ser maior Esse daqui Que é um pouco menor Ele vai mais rápido O crochê E assim Eu dou conta De terminar mais rápido As minhas encomendas Os meus pedidos Que eu falei Que eu não ia trabalhar Com encomenda Mas eu vou Não tem jeito Né? Então é isso gente Eu espero que vocês Tenham entendido E gostado deste vídeo Porque eu explico 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 E tem pessoas Que não entendem E acabam que Às vezes Não querendo encomendar Com medo Porque Ai caiu a qualidade Não Não caiu a qualidade Pelo contrário A qualidade está Excepcional E eu vou estar Pintando esse pano de prato Já estou pintando Lá para as meninas Ou seja membro E eu vou pintar Depois aqui no canal Também para vocês Estarem vendo Como que a tinta Ela Assim Você coloca a tinta Ela desliza Gente É um pano Muito gostoso De trabalhar Ele não fica chupando Muita tinta Então você economiza Na tinta também E não fica falhado Viu? Não fica falhado Depois eu vou fazer Uma live Mostrando todos Os panos Que eu estou Pintando No seja membro Né? Vou fazer uma live Eu vou abrir live Mostrando os panos De prato Que eu vou fazer Para as meninas Lá no seja membro Tá? E é isso Aguardem que A próxima pintura Gente Será No pano de prato Apucarana ainda Dessa menina Chanelzinha Que eu já tirei o risco Para gravar Para vocês Aqui no canal Para quem comprou A minha postila De meninas Com vestido Olha como é branquinho Olha como ele é branquinho Maravilhoso Né? E eu gosto muito Apucarana Mas infelizmente Nós não teremos mais Tá bom? Então é isso Minha gente Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau